Oi, eu tô aqui porque eu aceitei o desafio da Raíssa, que foi desafiada pelo Justin. E eu vou desafiar a Luana, a Letícia, a Adriele e a Andressa. Vai, mãe. Caramba, tinha um gelo. Tinha um gelo. Gente, tem gelo aqui, pelo amor de Deus. Aqui, ó, tem gelo. Gente, Jesus do céu. Gente, um dia... Dá pra...